Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Carlos Zagner, venho trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo eu peço o seu like nesse vídeo, fortaleça o like, vamos chegar a pelo menos mil likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Vocês deixaram nos comentários a sugestão de vídeo, mas também me mandem lá no meu Instagram do Zagner Claro, me sigam lá e me mandem sugestões de vídeos, conversam comigo lá, é a minha rede social que eu estou mais utilizando atualmente, junto com o Facebook que também está na descrição. Pessoal, hoje iremos excluir a lixeira ou tentar excluir a lixeira do Windows 7, do 8, 10, do XP, enfim, está presente em todas praticamente, todas as versões do sistema operacional da Microsoft. Seguinte pessoal, estamos aqui então, nosso querido Windows, eu estou aqui com a versão do Windows 7, vamos testar também, talvez mais para frente uma outra versão, mas basicamente isso aqui. Muitas pessoas falaram para eu vir aqui em excluir a lixeira, primeiro de tudo pessoal, não existe a opção de excluir a lixeira, basicamente isso daí. Você entrando nas propriedades, você vai entrar nas propriedades de lixo do Windows, vai ter ali o espaço disponível, as coisas em si e outros detalhes também incluídos aqui na lixeira. O grande detalhe é que se a gente criar aqui, aí que entra a situação, a gente pode criar um atalho da lixeira, e aí deixa eu esvaziar aqui para mostrar para vocês. Esvaziei e apareceu aqui, obviamente um atalho da lixeira, a gente pode jogar dentro da lixeira, e aí entra a situação, se a gente esvaziar isso aqui, o que vai acontecer? Esvaziando isso daqui, vamos dar um sim, nada acontece. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, como funciona o sistema operacional. Pessoal, não é tipo, você vai clicando coisinhas, outras, aquilo, existe uma turma por trás do sistema operacional que programou ele, mesmo o Windows não sendo essas mil maravilhas, você não vai conseguir dar o botão direito aqui, excluir a lixeira, e o computador acabar. Não existe isso, tá? Isso se chama vírus, é outra coisa. Mas aí no caso, tem gente que achou que funcionaria dessa maneira, tá? Eu vi uns jeitos de fazer isso daí, você consegue, porém você tem que vir aqui no caso, nas pastas onde o Windows está instalado, na partição no qual o Windows está instalado, tá? Windows aqui, a gente tem a partição aqui que ele está instalado, por exemplo, o sistema 32, e dentro dela existe vários arquivos, também tem a pasta do Windows aqui, essas pastas que são o que gerencia as coisas do Windows, que tem o código e etc. Então pessoal, vídeo rápido, vamos mostrar isso para vocês, que eu sei que muitas pessoas me perguntaram como é que funciona, o que acontece, tá aí. Como vocês obviamente pediram, eu fiz aqui o vídeo, e obviamente eu peço por favor o seu like, para a gente continuar a trazer vídeos como esses aqui no canal CPU Negabinete, tá bom? Muito obrigado pela sua mobilização, deixa seu like, se inscreva no canal, e também me siga lá no Instagram do Izagner Claro, beleza? Pode apagar isso para vocês, tamo junto, e é nóis!